Aqui é a nova era, fabricando hit e deixando o menor milionário Não acredita não, não acredita não Então, então, tá com a marcha, vamos acelerar Distanciando de olho gordo que quer ver me atrasar Acendi o da forte, foi pra carburar Por anos sofridos, batalhando sem esforço não ia chegar Mas aí, quem que tava lá quando passei sufoco vendo minha mãe chorar Não nasci com o troco, trabalhei, contei pouco, hoje a vida tá mudada Ontem era sonho, hoje se tornou realidade Tudo aquilo que você falava que era impossível Uma vez nós vencendo sem ter faculdade Várias dificuldades eu passei para chegar nesse nível Me vendo bem, me lembro bem Quantas vezes fui tirado por não ter nada no corpo Eu vi quem é quem, agora nós tem Quem tá quieta comigo no muito, me deixou no pouco Correndo sempre atrás dos progressos Crescendo na vida, fazendo sucesso Tocando foguete com a gata na garupa Cortando de giro, isso que é vida de subir as costas Então, então, tá com a marcha, vamos acelerar Distanciando de olho gordo que quer vir me atrasar Acendi o da forte, foi pra carburar Morando sofridos, batalhando sem esforço não ia chegar Mas aí, quem que tava lá quando passei sufoco vendo minha mãe chorar Não nasci com o troco, trabalhei, contei pouco, hoje a vida tá mudada Mas aí, quem que tá mudada Então, então, tá com a marcha, vamos acelerar Distanciando de olho gordo que quer vir me atrasar Acendi o da forte, foi pra carburar Morando sofridos, batalhando sem esforço não ia chegar